E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada. Hoje, não tem nem como eu não tá de boa, né? Porque, cês tão vendo aqui, mano, a gente tá hoje vestido de mendigo. E galera, eu falei pra vocês que eu vou comprar uma moto nova pra mim, uma moto nova pro canal. Que em breve vai ser de um de vocês, essa moto. Inclusive, eu já até criei o link da rifa dela, que vai ser por apenas 10 reais. E tá na descrição desse vídeo aqui, já tá no primeiro link aqui, ó, da descrição desse vídeo. E nesse momento aqui, agora, eu tô indo lá na loja pra tentar comprar a minha moto nova vestido de mendigo. Eu mostrei pra vocês qual moto que seria, né? Que possivelmente seria, que no caso era a CB300 ou a Twister. E vocês curtiram demais, tá ligado? Tipo, a ideia da CB300. Teve uma galera aí que ficou na dúvida a respeito da Twister, né? A 300, muita gente gosta dela, mas tem bastante pessoas aí também que acabam não curtindo muito. Então, eu ainda tô um pouco na dúvida. Eu tô indo nessa loja aqui agora. É uma loja onde tem várias motos aqui na minha cidade. E a minha ideia é a seguinte, é chegar lá vestido desse jeito aqui, tá ligado? Eu tô levando o meu amigo aqui junto comigo. Ele vai me ajudar a filmar lá pra gente saber se chegando numa loja de moto vestido de mendigo do jeito que eu tô aqui, eu vou ser bem tratado ou maltratado. É claro que eu vou colocar aqui uma máscara, né? Pra dar uma disfarçada na minha lata, né? Vou colocar uma máscarazinha aqui, ó. Colocar uma máscara assim, ó. Aí, ó. Já dá uma desbaratinada, né, rapaziada? Ó, assim eu não sou o Mike. Não é verdade? Eu sei que é assim, mano. Eu quero muito testar a humildade, a honestidade desse pessoal aí dessa loja. E por isso, eu vou desse jeito aqui, mano. Vou tentar comprar uma moto desse jeito. E se caso for pra mim comprar, mano, eu já vou comprar a moto hoje e vai ser no cartão de crédito ainda. No Black, rapaziada. Isso mesmo. E, igual eu falei, essa moto vai ser de um de vocês. Então, o link dela tá aqui na descrição desse vídeo. Já vai lá, garante o seu, porque eu acredito que vai acabar muito rápido. Eu acho que acabe antes mesmo de eu comprar a moto, tá? Então, já vai lá e garante seu número aí. Pra quem não tá interessado e quer ganhar um celular, tem o link do celular também, que tá no mesmo link. Vai lá, garante o seu. O do celular é apenas R$2, tá? Apenas R$2 pra você levar um iPhone 12 Pro Max igual esse meu aqui, novinho na caixa. Ou R$7 mil no Pix. Agora, mano, o negócio é o seguinte. Vamos se preparar pra gente chegar lá nessa loja. O Mendola está indo junto comigo. Ele vai me ajudar nessa missão. Fala aí, mano. O que você achou na hora que você viu o meu carro chegando ali e na hora que eu desci vestido desse jeito? Mano, sinceramente, eu acho que o cara vai te julgar. Você acha? Vai falar, esse cara não vai comprar moto, não. Olha o estado dele. Tudo su... Mano, sincero. Eu tô sentindo. Pode ser que mude... Você tá sentindo o quê? O cheiro da roupa, né? Não, sorte que tem um cheirinho ali que eu vi no canto e tá tentando dar uma amenizada. O cheiro da roupa, meu amigo, o cheiro dessa roupa é demais, velho. A hora que vocês chegaram pra negociar com o cara, ele vê esse fedor e vai falar, meu Deus, velho. Não, esse cara não é possível. Não tem nem dinheiro pra tomar banho. Vamos pedir o like pra rapaziada aí, não é não? Fala aí. Já deixa o like. E se vocês quiserem mais vídeos igual esse, se inscreve aqui no canal pra me tá trazendo mais testes, mais pegadinhas e muito mais vídeos aqui pra vocês. Sai vídeo aqui no canal todo dia, um meio-dia, o outro seis horas da tarde. Então, fica ligado. Agora, mano, eu e o Mendola vai entrar em ação, seja o que Deus quiser. Bora lá, então, Mendola. Bora lá, mano. Bora lá. Tô meio nervoso, tô achando que pode dar ruim. Mas eu que vou ser o lindinho, ó. O policial chegou... Ah, mas o cara que foi, eu vou passar a mesma vergonha. Mano, não, você vai entrar, tipo, desbaratinhado. Ah, vai ser na surdina. É, e vai filmar na surdina. Fechou, fechou. Beleza? Bora. Tranquilo? Bora. Firmeza, então. Ou então qualquer coisa assim, ou você entra na frente, ou eu, vai vir lá na hora, tem que ver lá na hora como que vai ser. E, tipo, você fala... Vai ser só onde tá bombando. É, então, e você fala que só tá olhando, sabe? Fechou. Só tô apaisando. Isso mesmo. Fechou. Bom, então, rapaziada, sem mais delongas, bora lá. Rapaziada, acabei de chegar aqui, mano. E, vamos entrar em ação? Será que a gente vai conseguir comprar essa moto vestida de mendigo? Deixa aí nos comentários aí. E, já deixa o like também, mano. Vamos entrando lá. Seja o que Deus quiser, velho. O que Deus quiser. Bora, 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 bora. Ui. Ui. Oi, bom dia. Vamos igual, beleza? Tudo certo? Posso ajudá-lo? Cara, eu... Eu tava querendo parcelar uma moto pra mim, velho. Não sei se eu consigo. Opa. O que moto tá querendo? Você tem alguma em mente agora? Cara, acho que... Não sei. Você tem aquelas motos bambu aí? Cara, bambu eu não tenho. Eu tenho aqui. Desde popzinha até fireblade, mil. Aí é só. Você não tem nenhuma, assim, cheia de multa, com as motos baratas? Não, cara. Aqui a gente trabalha com as motos semi-novas. Tenho novos também. Não tem nenhuma, assim, tipo leilão? Leilãozinha não tem, cara. Só certinha mesmo. Tenho, ó. Golfan, Titan. Tenho da Yamaha, 1900, CB650. Aí vai da onde, sim. Quantos que tá? É 160 aqui? Essa aqui é uma Fan 160 2020. Uma moto dessa hoje que você vai pagar em torno de 14,5, aproximadamente. Isso aí dá pra financiar 100%? Dá pra financiar 100%. Consigo parcelar no cartão também. Às vezes tem um cartão, passa ela em 24, 36 vezes no cartão também. Não fica alienado. E não tem... Esse aqui, ó. Tem mais do modelo aqui também, ó. É. Titan. Ó, a Titanzinha. Olha aí, ó. 14. Titan 2018. Titan 2019. E não tem nenhum problema não estar desse jeito aqui? Não. Vai pra financiar? O banco aprova? Não. O banco aprova o nome, né? Isso aí é o de menos. E tem problema subir aqui em cima pra ver? Tem vontade, se quiser. A CB300, você tem? A CB300, eu tenho a XRE 300. Ó, deixa eu puxar ela aqui. A XRE. A XRE eu tenho. Se quiser subir nela... Mas você vai deixar eu subir mesmo? É mesmo desse jeito aqui? Se quiser eu seguro pra você. Fica à vontade. Não, não precisa, velho. Que isso? Sério mesmo? Opa, fica à vontade. Essa aqui é uma moto 2020. Tá com baixo KM. Olha aí, ó. Deixa bonita, hein? Essa daí, é. Documentação tudo certa. É uma moto pra você pegar, montar. Se quiser dar uma viajada já. Mas eu não sei, velho. CB300 não tem nenhuma. Tem o Twister aqui também, ó. É. MT. Oi, ó. Ó, tem uma Z900 também. Essa aqui, essa aqui não dá não, hein? Essa daí é, tu é. Se quiser subir nela, também eu puxar ela aqui pra você ver. Hã? Oi, ó. Essa aqui é uma Z900 2019. Nossa, aí se eu subir vai ficar o cheiro nela, não vai não? Não. É uma Z900 2019. KM baixa. Uma moto que já... É uma moto que você montar e ir pra praia. Essa aqui não tem erro. Dá pra ir pra praia com ela? Isso, mais velho. Olha o louco, mano. Se você montar agora, você chega lá em Balneário, daqui, ó. Cinco, seis horas, tá lá. Olha, essa aqui é top, hein? Vamos ver. Bonita, hein? Ai, meu céu. Kilometragem baixa, dois pneus novos. Será, velho? Documentação tudo certo. Não, mas eu acho que eu precisava... Eu queria uma CB300, cara. A CB300? Ou uma... Não sei, uma... Uma Twister. Twister? Posso te mostrar? Tem bastante modelo aqui. Fica à vontade. Deixa eu só guardar essa aqui. Ó, aqui eu tenho Twister. Isso aqui é Twister? Twister 2019, 2020. Essa aqui é qual? Essa é a Twister? Isso. Mas não tinha o tanque, mas... Essa aqui é o modelo novo já. Ahn... A CB250 Twister 2020. Tenho já 2021. É bonita, né? Mas ela lembra a Titan, não lembra? Ela é bem parecida com a Titan, porém é um motor mais forte, que tem um rendimento melhor. Ahn... É uma moto que você andar no dia a dia, vai te atender muito bem. Legal, hein? E essa dá pra financiar 100% também? Dá pra fazer. Qualquer moto aqui na loja hoje, você consegue financiar 100%. Às vezes quer uma Big Trail, uma esportiva, uma moto automática, qualquer moto que você pode adquirir aqui pra gente. E se eu quiser testar, eu posso? Pode, pode sim. Você tem habilitação? Eu tenho? Então perfeito. Ahn, legal, é mais caro, eu tava querendo CB300, velho. Pô, eu ia falar pra você, eu até ia levar a moto sua aqui, velho. É gente boa pra caramba, atendeu aqui super bem, sabe? Eu tava fazendo um teste aqui contigo, meu irmão. Eu já vinha aqui antes, você já... Ah, você já... Mike, pô. Pô, Mike, você já comprou a moto pra gente aqui, você tá... Faz muito tempo já, né? Mas... Já vi já o vídeo seu, você tá fazendo o videozinho? É, eu vim aqui pra ver, né? Vai que... Ah, não, o que é isso? Vai que eu chegava aqui, né? Você sentiu o cheiro aqui da roupa, né? Não, o que é isso? Você já é de casa, já. É, velho, eu vim falar pra você, meu irmão. Mas se você quiser fazer um teste... Pô, mas eu assim, eu vim pra ver como que ia ser, né? Tipo, porque eu falei, eu comprei uma moto aqui uma vez, uma XJ, né? Uma XJ. Mas muitos anos, muitos anos mesmo, e queria ver, tipo, sei lá, como que ia ser tratado, sabe? Só que eu tava querendo o CB300, mano. CB300? É. E a... Pô, mas parabéns, viu? Parabéns aí, ó. Porque atendia assim mesmo, entendeu? Não, acho que a forma aí que a pessoa tá vestida e tal, não pode invogar nada, né? Não, aqui a gente trata todo mundo por igual, todo tem condição e merece, né? Às vezes o sonho da pessoa... O sonho da pessoa vale mais que uma moto. E aqui, ó, bonita mesmo, hein, velho? Bonita mesmo, hein? É bonita a motinha, hein? Mas acho que eu quero a CB300, velho. Eu acho que eu quero a CB300, acredita? É mesmo? É. A maior twister dessa aí hoje pra você... Ó, o cara ali, ó, tá com certeza, nem tchum, ó. Fica a volta aqui, ó. E aí? Tá de boa? Tranquilo? O que você achou? Você achou que o cara foi... O cara foi raiz? Não, aqui é vendedor raiz, hein? Não, ele foi 100%. Mano, eu jurava aí que ele me reconhecer como de cara já? Eu achei que ele ia julgar, sinceramente. Eu achei que ele ia falar, esse cara aqui não vai comprar, não. Mas, mano, pelo amor de Deus. Atendimento foi melhor do que se não tivesse de mindinho. Saco de lixo aqui, ó. Só tem um tênis mesmo, eu ia passar no cartão aqui, hein? Mas, velho... Eu achei que o tênis já tá de entrada. Como que você chama? Henrique. 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 Tipo assim, essa aqui é bonita, cara. É a twister, né? Mas, velho, eu tava querendo a CB300, eu não sei. Sabe? Tem nenhuma, a 300? Tem a só, a XR, mas a CB também. A CB300, a twister tá saindo quantos, aquela ali? Aquela ali tá pra 19 mil. 19 mil. É uma moto 2020. Que moto acima de 200, 300 cemindrados você tem nessa faixa de valor? Ela tem a IR6N, 650. Qual que é? Tem a XJ ali, ó. Já tá com escape, já. Quanto que tá essa? Essa aqui eu consigo fazer 27 pontos. 27, legal, hein? Tá com uma dessa aqui agora, eu acho que não dá, hein, cara? Qual que é a XRE que você falou? XRE eu tenho ali, ó. XRE é zero? São semi-novos. Tem em 2014, 2017, 2018, 2019. Aí, rapaziada. Já vim logo aqui, agora eu já tô falando já com a galera junto já aqui, hein? Galera aqui, que vai essa moto aqui, vai ser de presente pra um deles. Essa daí é filé, hein? Ô, Mendola, fala aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Eu tô nas ruas do outro cara aqui, mano. O Mendola, vem pra realidade, Mendola, que ali tá muito chato. Deixa eu ver já o topo. Ei. Uma CB Twister daquela ali que eu tava olhando ou uma XRE? Dessas aqui, ó. Qual que você acha mais louco? Eu acho XRE top. Hã? Pra viajar, né? Aquela ali é... Ah, ele é confortável. É diferenciado, né? Poxa, mano, mas... Eu acho massa. Mas você viu, eu falei desde o começo do vídeo pro vendedor aqui não achar que nós só tá querendo fazer, dar trabalho aqui, né? Falei que queriam acender 300, velho. Ah, as duas são top, né? Acredito, né? Eu não entendo muito o moto, mas aquela ali eu acho top. A XRE, ela tá variando em que faixa de valor? Hoje a XRE você acha de 14 até 26 as mais novas. Ah, é? Modelo novo, farol de LED e tal. Quem sabe aí também a XRE não pode entrar na jogada, né? Ué, por que não? Por que não, né? É uma moto que eu nunca tive. Nunca tive uma. Agora é hora. Tem que dar um rolezinho pra gente. É. Mas o Vindigo pode fazer o pé de drive? Com certeza, cara. Tem carta branca. É, rapaziada. O negócio é louco, hein, mano? Olha isso aqui. Xiii, Maria Meota. Essa aqui tá pra quantos? Essa aqui é uma 2013, cara. Tá pra 35. Moto nova. Como que valorizou as motos, né, Henrique? Ah, sobeu demais, né, senhora? Caramba, né, mano? E aí? Meiotona. Aí, rapaziada. Mas eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou bater um papo com ele aqui rapidinho. Eu não vou conseguir comprar a moto hoje, mano, porque eu queria comprar a CB300, confesso pra vocês, sabe? E eu vou tentar dar uma olhada, né, em outros lugares, tentar ver uns anúncios particulares que tem por aí. Pra quem sabe, a gente compra ela ou a gente escolhe alguma outra moto aí. Ó, a twistinha nova, mano, é bonita, tá ligado? Mas, nossa, cara, eu sou tão a CB300, rapaziada, sou tão, vocês não têm ideia, mano. Então, deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam, o que vocês acharam aí do atendimento aqui do vendedor aqui que atendeu a gente muito bem, atendeu a gente bem legal, gostei bastante. E por hoje é isso, mano. Eu vou encerrar por aqui, porque infelizmente não tem a CB300, mas não vai sair de CB300 aqui hoje. Pô, levou azar, né, velho? Se tivesse a 300 aqui, tava vendido, hein, mano? Eu não ia nem perguntar o preço. Não ia nem perguntar o preço. É difícil de achar a moto boa hoje, cara, mas não vai procurar alguma coisa pra você também. Bom, rapaziada, então é isso. O link aí, ó, pra concorrer a essa moto que vai sair aqui no canal em breve, tá aqui na descrição. Eu ia levar hoje, mas infelizmente não tem a moto que eu tô procurando aqui, então vamos ter que esperar mais um pouco. Já deixa o like, se inscreve aí no canal. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis, valeu! Fui! E é nóis, valeu! 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 E é nóis, valeu!